Como instalar e configurar o seu RG virtual, sim, utilizando o aplicativo do RG e instalando aí no seu smartphone, é o que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um passo a passo bem completo de como instalar aí, né, baixar e instalar o seu RG no seu smartphone, seja ele Android ou iOS. O governo já disponibilizou um aplicativo, porém, vale destacar aqui que não é um aplicativo geral pra todos os estados, tá bom? O que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é do estado de São Paulo, porém, eu vou fazer uma matéria exclusiva pra vocês lá no nosso site, que eu vou deixar todos os links de downloads de aplicativos de cada estado, tá bom? Então, se você não é do estado de São Paulo, assista esse vídeo também, tá? Mas, eu vou deixar o link da matéria lá do nosso site, que você vai conseguir ter acesso ao link do aplicativo do seu estado, beleza? Então, já garanta a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, bora lá pro tutorial que eu vou te mostrar todos os detalhes. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui na tela do nosso smartphone, o primeiro passo que você tem que fazer é acessar o primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado lá pro nosso site, e no nosso site você vai encontrar o link pra download desse aplicativo aqui, ó. O RG Digital de São Paulo, no nosso caso, é o do estado de São Paulo que eu tô utilizando, mas como eu já comentei com vocês na abertura desse vídeo, eu vou deixar lá no nosso site todos os links dos estados, tá? Cada estado é um aplicativo diferente, beleza? Então, você vai baixar esse aplicativo do estado de São Paulo ou do seu estado, vai clicar aqui em instalar, e ele vai fazer a instalação no seu smartphone normalmente. Então, vamos aguardar enquanto o aplicativo é baixado. Então, pronto, o aplicativo baixado com sucesso, você vai clicar em abrir, e clicado em abrir, ele já vai aparecer todos os detalhes do aplicativo, e aqui você vai precisar clicar nessa opção, ó, adicionar RG Digital. Clicado sobre ela, ele vai pedir pra você apontar o QR Code pro seu RG. Então, no verso do seu RG, você vai ter um QR Code aí, pra você conseguir utilizar, escanear e conseguir fazer a verificação, e adicionar o seu RG aqui no aplicativo. Então, você vai clicar em ler o código QR, permitir durante o uso do app, escaneado o QR Code, ele vai aparecer essa página pra gente, pra concordar com os termos, você vai clicar em ler e concordo com os termos. E agora, o passo 2, é você fazer aqui o reconhecimento facial, exatamente porque ele vai comprovar que é realmente você que tá tentando fazer esse processo, tá? Você vai clicar nessa opção, iniciar reconhecimento. Feito o reconhecimento facial, ele vai aparecer, ó, enviando o mapa facial criptografado, exatamente, vai confirmar se realmente é você, ó. Prova de vida confirmada, e agora sim, ó, o quarto passo é necessário cadastrar uma senha de 4 dígitos para acessar a sua carteira. Você vai clicar aqui em cadastrar senha, digitado a senha aqui, um PIN que você julgue necessário, que você lembre de preferência, né? E você pode habilitar a impressão digital clicando aqui. Logo após, é só você clicar em concluir cadastro. E pronto, gente, RG adicionado com sucesso, ó. RG digital adicionado em sua carteira, confira abaixo. Pra você tá borrado aí, obviamente, né? Mas se você clicar aqui em visualizar RG, ele já aparece o seu RG perfeitamente aqui no aplicativo e quando foi atualizado, tá? Você rolando pro lado, você consegue ter aqui o verso do RG, tem a frente, o verso e a parte do QR Code do seu RG. Então, é dessa forma que você faz pra instalar e utilizar o RG digital aí no seu smartphone. Lembrando também que esse passo a passo serve tanto pra Android como pra iOS. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você. Até a próxima, falou, fui!